Cuidam dos processos de produção agropecuária. Projetam equipamentos usados na lavoura e nas criações. Planejam e implementam métodos de armazenamento, combatendo a erosão e os danos ao meio ambiente. 27 de outubro, dia do engenheiro agrícola. Promovendo a agricultura com sustentabilidade. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.